Vou tentar novamente, de novo. No rádio tá saindo normal, viu gente? Vai, vai lá, vai. Simônio, os união das oposições naufraga... É, agora o Sérgio não vai fazer nada. Agora ele não vai fazer nada. Naufragou. Não, não, gente, a Pauliana... Não, uma última vez, vai. A Pauliana tava ali no caderninho dela, que ela agora tem um caderninho. Mandelado esse caderno. França, pela última vez, vai. Pauliana, se concentra, amiga. Tá, vamos nós. União das oposições naufraga... Aí sim. Ah, porque agora é o Rio Pardaíba. Rafael e Schneider ratificam pré-candidaturas e de Nair não terá concorrente único. Fala aí, França. Isso mesmo, Amadeu. Havia a perspectiva, a expectativa de alguns grupos de oposição de se unirem para tentar fazer frente à prefeita de Nair Veloso, que vai buscar a reeleição, só que isso definitivamente não vai acontecer. O deputado Rafael se reuniu ontem com o governador Carlos Brandão, inclusive também a ex-prefeita Socorro Joaquim e confirmou a sua pré-candidatura pelo PSB de bola. Inclusive, aí a imagem desse encontro ontem, que contou com a participação... Socorro será vice, é isso? É uma possibilidade, Amadeu. Ainda não há essa confirmação, mas é uma possibilidade. Ou seja, então Socorro também retira a candidatura. Também. Essa união aí deu certo. No entanto, o coronel Schneider, que já concorreu também nas eleições passadas lá no município, ele também confirmou a sua pré-candidatura e vai se filiar ao PSD de dado. Então, essa reunião aconteceu na segunda-feira, lá na sede do PSD municipal. Então, Schneider e Rafael, não há essa possibilidade da união entre eles, então eles concorrerão contra a prefeita de Nair Veloso. Então, essa união, uma superunião das oposições, não irá acontecer, Amadeu, o que, de fato, favorece a prefeita de Nair Veloso, que vai buscar a reeleição. Ari. Amadeu, a situação da prefeita de Nair Veloso, em Timão, ela é muito parecida com a situação do prefeito Monsanto, em Parnaíba, do prefeito Gustavo Medeiros, em União. São candidatos, no caso do Monsanto, ele não é candidato à reeleição, mas vai indicar o nome. Oeiras, do prefeito Zé Raimundo, o Gustavo vai ser candidato à reeleição. Floriano. Floriano também, do Antônio Reis, é bastante, do prefeito Zé Raimundo. Porque o Bilo entrou também. Isso, então, assim, além dela ter uma aprovação acima dos 80%, mensurado em pesquisa registrada, ou seja, é uma aprovação muito alta, a oposição não vai conseguir se unir, isso já era previsto, o França está trazendo aqui uma aprovação nova, confirmando o prognóstico. Por quê? Eram muitas pontas para unir. E aí, assim como o Parnaíba, por exemplo, a gente não está vendo essa união. Vai haver ali três pré-candidaturas, a da prefeitura e outras duas. Claro que isso beneficia de Nair e ela fica com o favoritismo. É isso, né, Alessio? É isso, Amadeu, fortalecimento da prefeita, né, porque ela vai disputar aí contra uma oposição dividida, que já esteve mais dividida, né, tem tentado aí afunilar esses nomes dessas pré-candidaturas para tentar se unir e aí ter uma candidatura mais competitiva, até mesmo contra a de Nair, até porque a gente sabe, isso é matemático, isso é lógica política, que a prefeitura trabalhando contra um grupo dividido, certamente sai na frente e tem uma vantagem, já que vai totalmente unida, né, então ela vem também buscando suas adesões, até mesmo tentado conversar com lideranças da oposição, então, nesse momento, a oposição se enfraquece com essa divisão na oposição, com duas pré-candidaturas já confirmadas por esse grupo e, por outro lado, fortalece a atual prefeita de Timon, a de Nair. Quer complementar, Pauliana? Acho que é isso, é a mesma coisa, né, você... Mas ainda tem tempo, né, quem sabe as oposições conseguem seguir. Até agosto. Até agosto, pode. A Elite Eventos vai além de uma empresa de organização de eventos. Proporcionamos experiências e momentos inesquecíveis. A Elite Eventos tem um time de profissionais talentosos e esse time se diferencia das demais empresas porque atua no mercado regional há 19 anos e eles se dedicam incansavelmente para aquele momento único na sua vida, que também será único para os familiares, para os seus amigos. O Cliente Elite tem a certeza de que sua realização será plena desde os primeiros contatos com a equipe, passando pelo planejamento, acompanhamento das ações durante e depois de cada evento para que seus sonhos sejam realizados. Há 19 anos, iniciamos a nossa jornada e decidimos construir juntos mais do que histórias felizes. Decidimos criar memórias inesquecíveis. De um jeito único que só a Elite Eventos sabe fazer. Nós realmente nos importamos com cada detalhe. Criatividade, inovação, conforto, responsabilidade, emoção. Elite Eventos, para dar certo. Atenção, Ari Landi está de volta. Agora não podemos? A volta do guerreiro, houve quem duvidasse, viu, Amadeu Campos? Mas o veterano deputado federal de oito mandatos se filiou ontem à tarde, por volta das quatro e meia da tarde, ao Podemos de Renata Abreu e do pastor Everaldo. E a deputada federal Renata Abreu, além de filiar a Paz Landim, deu uma missão ao veterano do Piauí. Vamos saber que missão é essa que a deputada deu a ele. Vamos lá. Olá, meus amigos e minhas amigas do Piauí. Sou Renata Abreu, deputada federal, presidente nacional do Podemos. Eu estou aqui hoje com o meu vice-presidente, pastor Everaldo, num momento muito especial do Everaldo, que é a vinda e a confirmação de Paz Landim à família Podemos. Um homem que tem história, um homem que sabe que a política transforma vidas, que nunca baixou a cabeça, que sempre lutou por esse Estado maravilhoso e principalmente, Everaldo, para a cidade que ele ama, que ele mora, que ele tem um apreço muito especial. São João do Piauí. E eu quero te parabenizar, Paz. Você fala muito da cidade, com tanto amor. E eu entendo que todo esse amor, você precisa transformar agora numa pré-candidatura perfeita na cidade. E ele confirmou. Aliás, Farol, quem trouxe essa informação primeiro foi o senhor. É verdade. Foi o senhor que trouxe. A gente tem que dar aqui a César o que é de César. E ao Ari o que é do Ari. Foi o senhor que trouxe. Ele em São João do Piauí e o Átila Pai, Átila Lira, em Lagoa Alegre. O senhor trouxe o mesmo dia? Na região norte. Foi. A volta dos veteranos. Eu perguntei a Holandinha, ele completou 87 anos neste mês, dia 23. Novo, novo, novo. 23 de março. Novo, novo, novo. Novo, está mais lúcido que eu. E aí ele disse, Ari, vou conversar com os outros nomes da oposição em São João do Piauí, porque a ideia lá é lançar uma candidatura única para disputar contra o prefeito Ednei Modesto Amorim. Ednei. Ednei, que é tio do deputado estadual Gil Carlos e candidato à reeleição. Então, faz sentido. O Landinho é um nome forte na região, é realmente uma referência, mas ele tem toda a razão de unir a oposição para não acontecer o que está acontecendo agora em Timon, por exemplo. O Ari. Sim. E detalhe aí, o deputado Landinho está no grau. A Paz está melhor que eu. A Poliex, olha aí. Gente, esse vídeo viraliza até hoje. Você que está no rádio é o deputado Paz Landinho, o deputado Júlio Arco Verde rindo atrás. O destaque é o Júlio lá atrás rindo e o deputado Paz Landinho rebolando. O destaque é o Landinho. É o Landinho. É o Júlio. O Júlio olha para a barriga do deputado Landinho. É muito maravilhoso. O que é isso? Esse vídeo eu não apago mais o meu celular. Foi a Poliex flagrante que mandou, viu, Ari? É, eu sei. Está anotado no caderninho. Agora, escuta aqui, eu vi aí a presidente Renata Abreu. Sim. Eterna, né? Presidente eterna do Podemos. Quem é que manda no Podemos aqui no Piauí mesmo, hein? É o Pablo Abreu. Quem manda no Podemos aqui há uma divisão. O deputado Evaldo Gomes e o ex-deputado Fábio Abreu. Metade, metade, né? É, mas é assim, é um acordo, é com sentido, não é briga, não, não é disputa. E o Fábio Abreu já me disse. Não, é Landinho lá, não tem para onde correr. É metade para mim e metade para ti. Exatamente, menino. Olha, vamos agora ver aí A Hora do Espanto. Paz, eu olharia esse programa aqui, sinceramente. Olha. É Domingo Oscar. É o nome de um filme muito bom, aliás, A Hora do Espanto. Não gosto, mas você gosta, paciência. Nunca assisti. Sério? Nem precisa, viu? É de terror, né? É muito bom, é um filme de horror, um filme de terror. Vamos lá, olha aí, vai, vai, Farol. Em tempos de Oscar, João Madson anuncia a próxima atração, A Hora do Espanto. Que espanto é esse, Apoliana? É a formação da chapa do MDB, Amadeu. O deputado está prometendo muito, o Ari trouxe aqui aquela cobrança que foi feita aos deputados para a indicação dos nomes, para fortalecer a chapa do MDB. E o João Márcio disse, ó, vocês vão se espantar com a nossa chapa. Opa, vamos ver. E vamos ainda, nessa janela, aumentar ainda mais o MDB mesmo. Nós vamos ter candidatos aí até o dia 30, vocês vão se espantar. Vamos ter uma chapa forte para eleger aí uns cinco vereadores. Não há dúvida disso aí. E o PT vai eleger, eu acredito, de sete a oito. Temos também o Solidariedade e outros partidos que dão sustentação ao governo Rafael e a Fábio Novo. O Data Temístocles também dá esse mesmo número, viu? De quatro a cinco vereadores eleitos pelo MDB nessa composição. E aí tem até a janela, dia cinco, para fazer essas filiações. E olha, vamos somar, são quantos do MDB, Apoliana? O quê? Quatro a cinco. Quatro a cinco. Cinco, cinco. Aí oito do PT, dá treze. Calma, 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 calma. Eu estou calmo. Calma. Você está bem? Não, é porque o France vai tratar do tema com lista. Bota a outra hora do espanto. O France vai tratar do tema com lista. Temos lista, lista nós gostamos. Bota a minha outra hora do espanto. Calma aí. Calma. Calma. Eu quero delatar as pessoas. Calma. Deixa eu delatar as pessoas. Calma, calma, Nájila, também. Calma. Vai estar todo mundo aqui. Calma, calma, calma. E o deputado Evaldo Gomes está nos assistindo. Calma também, deputado. Só um pouquinho. Ele vai dar recado, Ari. Mandou uma novidade da chapa do Solidariedade. Calma, eu preciso dar um recado aqui antes. Calma. Meu filho, recado é prioridade. Ari, calma. Recado é prioridade. O Ari, Ari, Farol, Farol. Dê um recado. Nosso parceiro, nosso anunciante. Calma. Agora, você aí de casa, que está no trabalho, onde você estiver nos vendo, você sabia que há mais de 20 anos o Bolsa Família vem mudando o Brasil com mais de 21 milhões de famílias beneficiadas? É, gente, é muita coisa. Mas algumas pessoas ainda estão em dúvida sobre como garantir o benefício. Então, anote aí. Para garantir os benefícios do Bolsa Família, você precisa manter os seus filhos matriculados e frequentando a escola. Manter a caderneta...